Finalmente saiu o vídeo mais pedido desse canal A história da Rihanna Lembrando que esse vídeo é uma parceria com o site Pipoca e Guaraná O link do nosso parceiro está aqui na descrição Então pega o seu guarda-chuva porque hoje é dia de mais um 20 de fevereiro de 1988 Nasce na ilha caribenha de Barbados em St. Michael Robin Rihanna Fenty Nativa do signo de peixes Filha de Monica Brentwood, uma contadora E Ronald Fenty, um supervisor de armazém Robin não teve uma infância nada fácil Eu diria até que foi uma infância bastante turbulenta Pois foi marcada pelo vício em álcool e drogas do seu pai E também pelo relacionamento abusivo que ele mantinha com sua mãe Essa situação perdurou até os seus 14 anos de idade Mas calma pessoal, apesar desse começo difícil e dramático Eu não vou contar uma história triste Então podem guardar a sua caixa de lenços Vamos lá? Robin cresceu se tornando uma grande apreciadora de música E uma das suas grandes influências é o reggae Gênero musical que a influenciou a começar a cantar Isso com 7 anos de idade E aos 9 ela já formou seu primeiro grupo musical Junto com duas colegas de classe Como toda pessoa, a pequena notável também teve grandes inspirações musicais Cantoras ícones que se tornaram referência E ajudaram a moldar o seu estilo e gosto musical São cantoras como Janet Jackson, Mariah Carey, Madonna e Beyoncé Um bom exemplo disso pode ser verificado logo após a separação de seus pais Quando a Robin ganhou um concurso de beleza chamado Miss Cumbermare Aí você deve estar se perguntando Mas o que isso tem a ver? Calma que eu vou explicar Acontece que nesse mesmo concurso Ela também realizou uma apresentação musical cantando Hero Da sua ídola Mariah Carey Algum tempo depois, Ivan Rogers, então produtor da Death Jam Passava suas férias na Ilha Caribenha E o cara estava exatamente daquele jeito que você está pensando Regado a muito sol, sombra e água fresca Mas como o produtor musical nunca para por completo Foi aí que ele descobriu o talento da Robin Ele e seu sócio, Carl Sturkin Que já haviam produzido gente como Christina Aguilera, Laura Pausini e Kelly Clarkson Marcaram uma audição com a Robin Que mandou ver na canção Emotion do Destiny's Child A audição não poderia ter sido melhor Porque após aproximadamente um ano Robin já estava nos Estados Unidos Juntamente com os dois produtores que a ajudaram na gravação de suas canções O trio produziu 12 faixas entre demos e versões E entre elas estava Pound The Replay Que viria a se tornar o primeiro single da Rihanna Uma canção que traz muito do reggae que a influenciou musicalmente E que faz parte da cultura musical de Barbados Junto com o tradicional R&B No início de 2005, Rodgers passou a enviar demos de Robin para várias gravadoras E uma dessas cópias foi parar na Def Jam Records Onde um executivo empolgado com o que ouviu Tocou a canção para o então presidente da gravadora, Jay-Z Inicialmente o Jay-Z ficou em dúvida se devia assinar com ela Por conta da pouca idade e da pouca experiência Mas após a primeira audição, tudo mudou E ele ficou seguro que devia sim contratar imediatamente a Robin Então no mesmo dia, após desmarcar uma série de compromissos Robin finalmente assinou com a gravadora E foi aí que ela finalmente se mudou para os Estados Unidos E começou a morar inicialmente na casa do seu produtor musical Onde juntos gravaram as canções daquele que viria a ser o seu primeiro álbum Foi também nessa época que ela decidiu que embora seu primeiro nome fosse Robin Iria adotar como nome artístico o seu nome do meio Aquele pelo qual ela é mundialmente conhecida, Rihanna Com seu primeiro single, Ponder Replay A cantora chegou como um furacão Em um momento em que a indústria musical precisava de uma cantora pop Que trouxesse algo novo e energético Foi exatamente o que ela fez Conquistando tanto o público quanto a crítica Que a comparou a grandes estrelas como Beyoncé O seu primeiro álbum de estúdio, Music of the Sun Teve um sucesso moderado O que não impediu a cantora de ser aclamada pela crítica Tanto pela sua presença de palco Quanto por incorporar em suas canções Ritmos diferenciados Trazendo novo frescura à música pop Já no seu primeiro disco, outra canção que se destacou foi If It's Loving That You Want Após uma viagem para Nova York Enquanto ainda promovia o disco Music of the Sun Ela teve a oportunidade de gravar algumas faixas demo Que posteriormente viriam a ser utilizadas no seu segundo álbum A Girl Like Me Musicalmente, esse disco é inspirado nas raízes caribenhas da cantora Incorporando elementos do dance pop e do R&B Com outros ritmos como o calypso e o dance hall Rihanna voltou para o seu segundo projeto completamente repaginada E explicou que esse segundo disco contaria ainda com mistura de outros elementos Como por exemplo o rock e o reggae Que eram ritmos que ela havia passado a ouvir mais depois da sua mudança para os Estados Unidos Ela disse ainda que gostaria muito de colaborar com o artista Neil Yeo Que ela havia conhecido antes mesmo de começar as gravações do seu primeiro disco Desse disco nós podemos destacar nas faixas SOS, Unfaithful, Rewrite e Break It Off Sendo que SOS foi tão aclamada pela crítica Que acabou se tornando seu primeiro grande sucesso Chegando ao top da Billboard Hot 100 I don't wanna do this anymore I don't wanna be the reason why Every time I walk at the door I see him die a little more inside I don't wanna hurt him anymore A Girl Like Me pode ser facilmente considerada um grande êxito Tendo se tornado um dos discos mais vendidos de 2006 O que levou a Rihanna a ganhar os seus primeiros prêmios Direcionados a artistas do estilo Urban A essa altura seu nome já era conhecido no mundo inteiro O que só aumentava a expectativa pelo seu terceiro disco No início de 2007 a cantora passou a semana em que iria ocorrer a premiação do Grammy Ao lado do cantor Neil Yeo Que já havia produzido com ela a canção Unfaithful O que ela queria era convidar o Neil Yeo Para produzir com ela as canções do seu terceiro disco Good Girl Gone Bad é o terceiro álbum de estúdio da Rihanna Lançado em 5 de junho de 2007 E conta com singles como Umbrella Com a participação do rapper Jay-Z Que ficou em primeiro lugar nas paradas do Reino Unido Durante 10 semanas consecutivas E durante 8 semanas consecutivas em primeiro lugar também na Billboard Hot 100 Umbrella conquistou ainda o primeiro lugar em cerca de 22 tabelas internacionais Se tornando um grande hit mundial Além disso o disco vendeu 968 mil copies mundialmente apenas na primeira semana Ganhando o certificado de platina 5 vezes na BPI e 3 vezes na RIAA Com Good Girl Gone Bad Rihanna se aprofunda no gênero musical predominante na sua carreira O R&B misturado com ritmos dançantes caribenhos Mas acrescenta também elementos até então ainda não explorados na música dela Como por exemplo o rock, o synth pop e o eletro O segundo single do álbum foi Shut Up and Drive Que alcançou a 15ª posição da Billboard E é a faixa mais rock da cantora Seguida de Don't Stop The Music Faixa de estilo dance que foi lançada inicialmente na Europa Já na América do Norte Don't Stop The Music foi lançado como 4º single Alcançando a 3ª posição na Billboard Hot 100 As a way you wanna go that you know what I mean Gotta ride that's smoother than a limousine Can you handle the curves? Can you run all the lies? If you can baby, boy, then we can go online 88 c'est zero to six O que aconteceu é que houve uma troca na ordem em que os singles foram lançados nos Estados Unidos e na Europa, já que Hate That I Love foi o terceiro single lançado na América do Norte e o quarto lançado na Europa. Essa faixa conta com a participação do New York e alcançou a sétima posição da Billboard Hot 100. Em março de 2008 foi lançado o single Take A Ball, que marca o relançamento do terceiro álbum da Rihanna, agora com o novo título Good Girl Gone Bad Reloaded. E o relançamento veio com tudo, já que Take A Ball também alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100. O single seguinte a ser lançado foi a parceria com a banda Maroon 5 e If I Never See Your Face Again, mas essa faixa não alcançou o mesmo sucesso das anteriores, chegando apenas a 51ª posição da Billboard Hot 100. Em junho de 2008 foi lançado o single Disturbia, que se tornou o terceiro single do álbum a alcançar a primeira posição da Billboard Hot 100. Disturbia, it's like the darkness is alive. Disturbia, and my scary new night. Disturbia, and my scary new night. Disturbia, and you still watch your life. 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 Disturbia. E você acha que acabou? Ainda não! No final de 2008 foi lançado ainda o single Rehab, que alcançou a 18ª posição da Billboard Hot 100. Disturbia, and you still watch your life. Influenced. Disturbia, and you still watch your life. Disturbia, and you still watch your life., and you still watch your life. Como que esse disco foi trabalhado? Mas valeu a pena porque Good Girl Gone Bad é sem dúvida uma obra-prima da música pop. Disturbia, and you still watch your life. Disturbia, and you still watch your life. Sexy? Com certeza! Dona de uma voz inconfundível? Absolutamente! Mas tudo isso você já sabe sobre a Rihanna. A cantora entrou com os dois pés no universo da música pop e em pouquíssimo tempo se tornou uma das celebridades mais requisitadas do showbiz. Mas existem alguns detalhes que você talvez não saiba sobre a cantora. Por exemplo, você sabia que ela já foi vendedora de roupas? Mas não foi na Renner, na C&A, na Lider ou na Riachuelo não. E também não foi na loja Sai de Baixo. Foi lá na sua terra natal, em Barbados, onde a Rihanna ajudava o seu pai a vender roupas numa barraca. Será que ela é boa no riscado? Em entrevista, a musa também já declarou que se não desse certo no mundo da música, outra profissão que ela gostaria de seguir é a de psicóloga. Agora para pra imaginar aí. Já pensou você no divã da Rihanna? Conta aqui nos comentários o que você acha disso. Outra curiosidade interessante é que a Rihanna, embora tenha essa imagem de mulher poderosa, morre de medo de fantasmas e assombrações. Já pensou então se ela ficar em casa de madrugada sozinha assistindo os filmes do James Wan? Ou ainda os nossos velhos conhecidos dos anos 80? Fred, Jason e o boneco assassino Chucky? Ela com certeza vai surtar, não é verdade? E tem mais, ela já revelou que já participou de um exorcismo real. Verdade! E disse ainda que enquanto rolava o exorcismo, a entidade fazia-se uns barulhos estranhos. Sinistro, né? E como a nossa musa é uma das mulheres mais belas e sexys do showbiz, é claro que ela também já recebeu várias propostas pra pousar nua na capa da revista Playboy. Mas ela recusou todas elas e disse que se um dia ela pousar nua, não vai ser por dinheiro, e sim por vontade própria. Categórica e decidida ela, não? A Riri, entre os íntimos, também é considerada uma grande parça. Quer um exemplo? Ela não pôde estar presente no casamento da sua amiga Katy Perry porque tava gravando um disco. Então o que ela fez? Promoveu uma tremenda festa de solteiro pra sua amiga com direito a pool party. Outra coisa que muita gente talvez não saiba é que a Rihanna já serviu o exército. Calma que não é esse exército aí, não. Foi em Barbados, na sua terra natal. E o mais curioso disso tudo é que sabe quem era a sargenta dela? A cantora Chantel, que também é de lá. A cantora adora junk food e o seu jatinho particular é lotado de cheetos. E nem venha falar de dieta pra ela porque ela abomina e não troca nada por uma boa e velha batata frita. E você sabe o que que rola no dia 20 de fevereiro lá em Barbados? Se falou feriado, acertou! Porque no dia do aniversário da Rihanna é feriado em Barbados em homenagem à cantora. E a gente aqui que só tem aniversário e olha lá, né? Agora eu vou fazer uma pergunta aí pra você. Você já foi em algum show da Rihanna? Eu já fui em dois. E sabia que a gente já pode ter esbarrado com a cantora por lá? Como é que é? Tá achando que eu sou louco? Calma aí que eu vou explicar melhor essa história. Acontece que a Rihanna, ela gosta de se disfarçar pra chegar mais perto do público. E sabe o que que é mais curioso disso tudo? É que ela diz que ninguém nunca desconfia. Mas, por segurança, ela sempre vai junto com o guarda-costas. Porque vai que dá ruim, né? E como última curiosidade, você sabia que a música favorita da Rihanna no seu repertório era Umbrella? Mas isso até ela gravar Diamonds. Mas calma que eu vou falar dessa música mais pra frente. Agora é hora da gente retomar a trajetória musical da Rihanna. Em novembro de 2009, após oito meses exaustivos de trabalho, foi lançado o quarto álbum de estúdio da cantora. Eu estou falando, é claro, de Rated R. Mais uma vez trabalhando com uma equipe fantástica de produtores, esse disco foi concebido após a lamentável agressão física que ela sofreu do seu ex-namorado, o também cantor Chris Brown. O que resultou em canções com um tom cheio de ressentimento e revolta, que está explícito nas letras e nas interpretações das músicas. Em termos de direção musical, o disco incorpora elementos do hip-hop, do rock e do dubstep. Nesse trabalho, ela contou com a participação especial do Young Jeezy, do Will.i.am, do guitarrista Slash e do Justin Timberlake, em um tema bônus. Após o seu lançamento, o disco recebeu críticas positivas, que o consideraram o seu trabalho mais maduro e sincero. Na sua primeira semana, o disco vendeu 181 mil cópias apenas nos Estados Unidos, chegando à quarta posição da Billboard 200. e superando os resultados obtidos pelo disco anterior Good Girl Gone Bad. Esse álbum rendeu cinco singles. O primeiro, Russian Roulette, chegou à nona posição das paradas americanas e em segundo nas paradas britânicas. Hard, o segundo single, chegou ao top 10 de vários países, incluindo os Estados Unidos e o Canadá. O seu videoclipe foi dirigido por Melina Matsoukaos e retrata o ambiente militar. Mas o single mais bem sucedido desse disco foi mesmo o terceiro, o grande sucesso Rude Boy. que vendeu mais de 5,2 milhões de cópias ao redor do mundo e ficou no topo da parada Billboard Hot 100 durante 5 semanas consecutivas. Rockstar 101 foi o quarto single desse álbum, composto pela própria Rihanna em parceria com o guitarrista Slash e que apresenta uma pegada e um estilo bem marcante. Te Amo é o quinto single da Era Rated R. Trazendo elementos do pop latino, esse single conta a história de amor de um casal homossexual. Chegando ao final dessa era, Rihanna estava decidida a mudar e trazer mais luz e cor pro seu trabalho. Foi daí que ela radicalizou, pintou seu cabelo de vermelho e iniciou uma parceria com o rapper Eminem que resultou no grande hino Love The Way You Lie, que dá início a uma nova fase em sua carreira. Após um dos seus concertos em 2010, Rihanna afirmou que já estava trabalhando no seu mais novo projeto, o disco Loud, que viria a se tornar um dos seus maiores sucessos de venda. Já na sua primeira semana, Loud vendeu 207 mil cópias apenas nos Estados Unidos, superando novamente os resultados obtidos pelo seu disco anterior. Em território britânico, vendeu aproximadamente 91 mil cópias apenas na primeira semana e atingiu a marca de 6,1 milhão de cópias ao redor do mundo. O álbum Loud teve seis singles e todos eles fizeram muito sucesso. O primeiro deles foi Only Girl in the World, que estourou ao redor do mundo e vendeu mais que água no deserto. Só que nos Estados Unidos ele não teve o resultado esperado, o que fez com que a Rihanna lançasse imediatamente o segundo single, What's My Name, uma parceria com o rapper Drake. E aí sim, What's My Name chegou em primeiro lugar na parada da Billboard Hot 100. You'll make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart, only one true. Oh na na, what's my name? Oh na na, what's my name? Surpreendentemente, algumas semanas depois, Only Girl in the World também cresceu na parada da Billboard, alcançando também o topo da parada e se tornando o segundo single número um desse disco. Impulsionado por esses dois singles, o disco se tornou um enorme sucesso, não apenas comercial, mas também de crítica. O terceiro single, S&M, se tornou mais um hit da carreira da cantora, apesar do barulho impressionante que ele gerou, por conta do seu videoclipe polêmico. A canção foi considerada inapropriada para menores de 16, 18 anos, o que fez com que várias rádios e emissoras de televisão proibissem de executar essa canção. Apesar disso, esse single ganhou um remix com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Britney Spears. E isso foi suficiente para tornar essa canção mais um hit número um mundial, tanto da Rihanna quanto da princesa do pop. Sem descanso e com uma nova turnê mundial, ela continuou a divulgar o disco Loud, com apresentações ao vivo e videoclipes dos três últimos singles, California King Bad, Man Down e Cheers. Esses três últimos singles foram sucessos de menor proporção, mas que ajudaram a Rihanna a se tornar a rainha absoluta das vendas digitais, sendo ela a cantora que mais vendeu na era digital na história da música americana. In this California King Bad, we're 10,000 miles apart, I've been California wishing... ... ... ... ... ... ... Música Assim como outros artistas como John Bon Jovi, David Bowie, Justin Timberlake e Madonna, a Rihanna também resolveu se aventurar por outras praias. Mais precisamente nas praias cinematográficas, realizando alguns projetos relativamente interessantes. Sua primeira aparição na Telona aconteceu em 2006 e passou meio batida, no filme Sessão da Tarde As Apimentadas ou Tudo ou Nada, interpretando ela mesma. A cantora teve nova oportunidade de atuar em 2012, quando participou do bombástico Battleship A Batalha dos Mares e teve oportunidade de contracenar com atores como Liam Neeson e Taylor Kitsch. Em seguida, a cantora também fez pequenas participações em 2013 no filme É o Fim e em 2014 em Annie. E também emprestou a sua voz para a animação Cada Um Na Sua, que também contava no elenco com Jennifer Lopes e Steve Martin. E não para por aí não, porque em breve a gente vai poder ver a Rihanna na ficção científica Valerian, na Cidade dos Mil Planetas, que estreia em agosto, tem a direção do grande Luc Besson e conta no elenco com Clive Owen e Cara Delevingne. A diva de Barbados também está confirmadíssima no elenco de Ocean's 8, que vai ser a versão feminina do sucesso 11 Homens e um Segredo. A gente já pode até arriscar um título aqui, 8 Mulheres e um Segredo, que vai ser dirigida pelo Gary Ross e conta com nomes bombados de Hollywood no elenco, como Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway. E recentemente também vimos ela na telinha na quinta temporada de Bates Motel, onde ela interpretou a clássica personagem do filme Psicose, Marion Crane. No filme Star Trek Sem Fronteiras, ela também teve uma importantíssima participação, mas dessa vez não foi como atriz não. Acontece que a Paramount Pictures escolheu a Rihanna para interpretar a canção tema do filme, a ótima Sledgehammer, que foi composta em parceria com a cantora Sia. Sledgehammer é uma imponente canção que casa perfeitamente com o clima de aventura e perigo da nova jornada da equipe Enterprise. E seu clipe foi lançado mundialmente nos cinemas IMAX. Mas vamos fazer uma pausa aqui na trajetória cinematográfica da Rihanna e voltar lá para 2011, onde nós paramos a nossa trajetória musical e relembrar o lançamento de um dos maiores sucessos da Rihanna, o single We Found Love, que marca o início dos trabalhos do disco Talk That Talk. We Found Love fez tanto sucesso que substituiu Umbrella no posto de maior hit da carreira da cantora. Talk That Talk apresenta a mesma mistura de gêneros musicais que ela começou a trabalhar a partir de Rated R, ou seja, o R&B, o Hip Hop e o Electro. Esse talvez tenha sido o trabalho da cantora que mais tenha sofrido no quesito divulgação. Mas, embora tenha recebido uma recepção mista por parte dos críticos, no quesito comercial ele foi muito bem sucedido. Em sua primeira semana, Talk That Talk vendeu 197 mil cópias apenas nos Estados Unidos, chegando à terceira posição da Billboard 200. Dando prosseguimento à divulgação do álbum, em seguida foi lançada a canção You The Wanna, uma das faixas pop eletro do disco, que debutou na Billboard Hot 100 na 73ª posição, mas já na semana seguinte subiu para a 14ª posição. O terceiro single foi a faixa promocional Talk That Talk, uma parceria com o rapper Jay-Z e que se inclui nos gêneros Hip Hop e R&B. O quarto single oficial foi Where Have You Been, uma das faixas mais dançantes do disco e que se destaca pela coreografia hipnótica do videoclipe, que em menos de 24 horas bateu recordes de visualização, se tornando o vídeo mais visualizado em menos de 24 horas de uma artista feminina. Para encerrar a era Talk That Talk, Rihanna lançou a faixa promocional Cookness Love It, em parceria com o rapper Asap Rocky. Em 2012, durante a sua participação no iHeart Radio Festival, Rihanna anunciou que já estava trabalhando nas gravações do seu sétimo álbum de estúdio, isso apenas após quatro meses de encerrar os trabalhos do seu último disco. Gradativamente, ela foi liberando informações sobre esse novo trabalho e disse que o primeiro single ia soar diferente de tudo que ela já havia lançado até então. Ela estava falando, é claro, de Diamonds, que se tornou o seu single mais aclamado pela crítica, tendo sido muito elogiado tanto pelo seu poder vocal, quanto por sua letra, que fugia um pouco do lugar comum do pop. Ou seja, não era mais uma canção falando de festas e dinheiro. Com tamanho êxito crítico, um mês depois foi lançado o videoclipe de Diamonds, que também fez enorme sucesso e ajudou a impulsionar o lançamento do disco Unapologic, estreando em primeiro lugar na Billboard 200, fato inédito na carreira da cantora, que já acumulava 12 singles número 1 na Billboard Hot 100. O álbum vendeu 238 mil cópias apenas na primeira semana e se tornou com um novo recorde na carreira da cantora, superando os números de Loud, por seu disco lançado em 2010. Algum tempo depois, foi anunciado o lançamento do single Stay, em parceria com o novato Mickey Echo, que após a sua apresentação no Grammy 2013, também se tornou um enorme sucesso na carreira da cantora. Depois de uma divulgação atrapalhada, ou melhor, falta dela, Puriroth também se tornou um grande sucesso da Rihanna, especialmente radiofônico, já que o seu videoclipe demorou um pouquinho pra sair, o que gerou meses de expectativa para os fãs. Enquanto a D.Va rodava o mundo com a sua turnê Diamonds World Tour, o maior espetáculo já realizado pela D.Va até hoje, foi anunciado Right Now como seu próximo single, que também sofreu um pouco com a falta de divulgação, mas isso não impediu também o sucesso da canção. What Now, ao que tudo indicava, encerrava os trabalhos de Anapologic, um disco que sem dúvida nenhuma se tornou um marco na carreira da cantora. What Now, I just can't figure it out. What Now, I guess I just went it out. Após encerrar a divulgação do disco Anapologic, Rihanna surpreendeu seus fãs com uma participação na canção The Monster, parceria com o rapper Eminem, que se tornou um hit instantâneo. Após o lançamento da música, a dupla anunciou uma tour juntos pelos Estados Unidos, e a The Monster's Tour se tornou um sucesso no verão americano. Rihanna se juntou ao Elvis Presley e aos Beatles na história dos Sharks, por ter um single número 1 a cada ano durante 7 anos consecutivos. The Monster também alcançou a primeira posição da Billboard Hot 100, se tornando o 13º single da Rihanna a atingir o primeiro lugar dessa parada, o que fez com que ela se equiparasse a Michael Jackson, sendo a artista que mais vezes alcançou o número 1 nos 55 anos de história da Billboard. E como se já não estivesse satisfeita com o tamanho sucesso, ela surpreendeu o mundo outra vez, ao anunciar a sua participação no single da cantora Shakira, na canção Can't Remember To Forget You, que também ganhou um videoclipe bastante sexy. No mundo da moda, a cantora também marcou forte presença. Ela recebeu o prêmio de ícone fashion, e foi capa das principais revistas ao redor do mundo, entre elas a Vogue Brasil e a Reuters Bazaar of Arabia. E estrelou ainda a campanha para Griffey Ballman, que contou com a presença de outros grandes ícones da moda, como a modelo Naomi Campbell. E é claro que a gente não poderia deixar de falar da sua extensa lista de prêmios, que são tantos que a gente vai ter que dar uma resumida, para que esse vídeo não fique durando aqui horas e horas. Seguramente a cantora já teve mais de 370 indicações a prêmios ao redor do mundo, contando aí com as indicações que ela teve esse ano no Grammy. E por falar no Grammy, ela já levou oito estatuetas para casa. Do total, aproximadamente, hein galera? Vamos maneirar meus haters aí nos comentários. Ela já ganhou em torno de 280 prêmios. Ou seja, enquanto a gente está falando aqui, ela pode estar ganhando outro prêmio. Em meados de 2014, foi anunciado que a cantora estava se desligando de sua gravadora Death Jam Recordings para assinar com a Rock Nation. No ano seguinte, foi revelado que a cantora havia adquirido os direitos de todas as suas canções e que seu novo trabalho seria lançado sob o selo da sua nova gravadora recém-fundada, a Westbury Road Entertainment, em parceria com a Rock Nation. Neste mesmo mês, foi anunciado um contrato de 25 milhões de dólares com a multinacional coreana Samsung, a fim de promover o lançamento do seu novo disco, a sua nova turnê e uma linha de produtos da Samsung Galaxy. O primeiro single trabalhado foi 4 5 Seconds, uma parceria com ninguém mais ninguém menos que Kanye West e Paul McCartney, que foi lançado em janeiro de 2015. Poucos meses depois, veio mais um grande sucesso da Rihanna, Bitch Better Have My Money. Now I'm 4, 5 Seconds from Wildin' And we got three more days till Friday I'm just trying to make it back home by Monday morning I swear I will somebody... Bitch Better Have My Money Bitch Better Have My Money Daí a cantora foi ficando cada vez mais ousada, optando no seu próximo trabalho por não ter nenhum hit Arrasa Quarteirão com batidas do David Guetta, do Avic ou do Kelvin Harris. E sem ter também refrão chiclete da CIA ou produção top de linha do Max Martin e do Dr. Luke. E tá achando que a ousadia já é muita? Calma lá que eu ainda nem falei a maior delas. Não ter incluído no novo disco os singles do ano anterior, 4 5 Seconds e o sucesso, Bitch Better Have My Money. Definitivamente, Rihanna não pegou atalhos e nem caminhos fáceis na produção do seu mais recente trabalho, o seu oitavo disco de estúdio, Antti. Antti é um disco que nada contra a maré. Até o seu lançamento ocorreu de forma diferente. Após quatro anos de espera, a cantora que antes lançava álbuns anualmente viu o seu novo trabalho vazar na rede. O disco saiu antes da hora na plataforma de streaming do seu antigo chefe Jay-Z. Daí não teve jeito, né? A solução foi liberar as músicas e dar até downloads livres para os fãs. O famoso aceita que dói menos. Com músicas poderosas, uma produção pesada, vocais diferentes e letras confeccionais, Antti surpreendeu. Principalmente algumas faixas bem pessoais que mais parecem um diário onde a cantora expõe os seus sentimentos. As músicas passam uma obscuridade emocional que claramente buscam quebrar paradigmas instituídos nos sete trabalhos anteriores. Antti apresenta ainda uma surpresa que são as experimentações sonoras que as canções fazem com o ritmo do R&B. Arriscando um palpite, talvez o seu quarto trabalho, Rated R, seja aquele que mais se aproxima deste disco. Mas vamos falar um pouquinho das suas canções. O primeiro single lançado foi Work, uma parceria com o cantor Drake que é a única faixa mais agitada e dançante do disco, com cara de música de trabalho. E não deixa de ser um dos destaques de Antti. A canção inicialmente não foi muito bem recebida por uma parte dos fãs que esperavam algo mais arrasador e grandioso, principalmente por conta desses quatro anos de hiato entre um disco e outro. Mas ainda assim, Work recebeu indicação no Grammy de melhor gravação do ano. Kiss It Better é a primeira joia do disco. Uma balada que representa a união do R&B com o hard rock clássico dos anos 90. O seu riff de guitarra é de ninguém menos que o português Nudo Bittencourt, da canção More Than Words, do Xtreme. A produção é fantástica, linda e sua melodia belíssima. A letra, não muito politicamente correta, conta como o homem deve se esforçar para continuar a conquistar a sua amada assim como fazia antes. Em Needed Me, Rihanna mostra sua face pegadora. A letra diz, você era mais um na minha lista. E ela ainda diz para o cara não se apaixonar. A batida é forte, mas lenta. E o refrão é simplesmente incrível. Agora, a minha faixa favorita desse disco é Love On The Brain. Eu já falei bastante sobre essa música nesse outro vídeo que está aparecendo aqui no card. Onde eu falo sobre as melhores músicas de 2016. E é claro que Love On The Brain está entre elas. Love On The Brain é uma balada romântica repleta de remorsos e dores de amor onde a cantora capricha na interpretação dramática. Uma canção que poderia perfeitamente estar no repertório da Adele, mas que não foi composta pela cantora britânica e nem é interpretada por ela. Mas sim pela nossa diva de Barbados, a Rihanna, que arrebenta nessa canção. E quando a gente pensava que os trabalhos de Ante já haviam sido encerrados após um ano de promoção e mais quatro singles lançados, ela anuncia o lançamento de Sex With Me, uma faixa promocional que veio junto com um EP repleto de versões remixadas. E é claro que a gente não poderia deixar de citar um dos seus mais recentes sucessos, que não faz parte do repertório de nenhum de seus discos, mas que é o resultado de uma parceria de enorme sucesso que a cantora tem com o produtor Kelvin Harris, que já havia resultado anteriormente em grandes sucessos como We Found Love e Where Have You Been. A essa lista, a dupla acrescentou o bombado single This Is What You Came For, que é uma canção que mistura o pop com o eletrônico radiofônico e faz parte do último disco do produtor. E o que tudo isso nos prova? Que a Rihanna é uma grande artista de talento inegável, seja cantando, ou atuando, encantando, ou polemizando, seus trabalhos são sempre de altíssima qualidade. E assim a gente chega ao final de mais um Galeria Pop. Agora calma, antes de fechar esse vídeo, não esqueçam de dar aquela curtidinha pra ajudar a gente e comentar aqui embaixo quais os outros artistas que vocês querem que a gente fale sobre a sua trajetória no Galeria Pop. As sugestões de vocês são muito importantes. E não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos seguir nas nossas redes sociais, assine o canal se você já não é assinante, e ative o sininho pra receber notificação sempre que a gente postar vídeo novo. Bem-vindos ao Clube do Pop!